Oi mamãe, oi papai, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, como vocês podem ver, eu vou falar sobre vários produtos. Eu vejo que é um vídeo que vocês gostam bastante e nesse vídeo eu gosto também de passar dicas pra vocês. Porque tem marcas aqui, produtos que eu já usei com o Eduardo, então já sei da qualidade. E aí eu já dou dicas também àquele que eu achei que não foi uma boa compra. Aqui tem pomada, sabonete, lenço umedecido, tem produto capilar e tem produto corporal. Só que eu só queria te pedir o like no vídeo, é muito importante. Eu vejo que vocês gostam bastante desses vídeos onde eu mostro os produtos e dou dicas, né? E aí você acaba se perdendo aqui que é muita dica, muito produto e esquece de deixar o seu joinha e é muito importante pra mim. Clica aí no gostei e agora vamos lá pro vídeo de hoje. Esses dois produtos, que é o sabonete líquido hidratação enriquecida, é da Dove. Eu amo esse sabonete líquido aqui e dessa vez foi a primeira vez, inclusive, que eu comprei essa quantidade aqui de 400ml. Valeu super a pena, eu paguei, se não me engano, 23, 24 reais pra 400ml desse aqui que eu sei que ele rende muito. Pra mim valeu muito a pena e eu até postei lá no meu grupo de ofertas. Se você tá lá no meu grupo, provavelmente você viu. Teve uma mãe que aproveitou e já comprou. Esse é um sabonete que eu gosto bastante porque ele é grosso, ele é leitoso, ele rende demais e você pode usar da cabeça aos pés. O cheiro dele, na minha opinião, a fragrância, é o melhor sabonete de bebê que tem, assim, a fragrância é de longe, sabe? Ele bate em vários. Tem muitos que são cheirosos, que eu gosto, mas esse aqui ele tem um cheirinho muito gostoso. Então se você tá em dúvida, vai na farmácia, sente a fragrância desses produtos aqui, porque o sensorial de cada pessoa é como eu sempre falo pra vocês. Vai variar de cada pessoa. Pode ser que eu te fale aqui algo que eu não gostei e você goste da fragrância ou o contrário. Então tá em dúvida, vai na farmácia, sente a fragrância e compra na internet que não tenha dúvida. Você sempre vai achar um preço melhor do que em loja física. Esse sabonete líquido aqui, ele é recém-chegado, ele tá no meu estoque. Eu peguei algumas vezes pra testar, porque eu queria conhecer o produto, até porque vocês queriam saber mais sobre ele. Mas ele tá no estoque, porque já tá outro em uso, né, lá no banheiro. Esse aqui é o sabonete para pele sensível. A marca Verdi Natural, ela só produz produtos orgânicos, tá? São produtos seguros pra pele desde o RN. Então essa é uma boa opção de bebê que tem pele atópica, pele sensível. E eu vou falar já sobre a fragrância, tá? Que aqui fala que ele não tem cheiro, que ele não tem perfume. Mas tem vários produtos na Verdi que sim, que tem fragrância. No caso dessa linha, é a linha de probiótico. Que tem a linha completa e tem outros produtos aqui que eu vou te mostrar também. Mas no caso desse sabonete líquido aqui, eu gostei demais. Ele tem a textura bem rala. Só que mesmo ele sendo ralinho, ele se espalha super bem no corpo, faz uma ótima limpeza. O Paulinho tá agora na fase de engatinhar. Então acaba suja muito, né? Braço, mão, pé. Então esse sabonete eu vi que ele faz uma ótima limpeza, tá? Mesmo ele sendo aquela aparência, assim, quando você pega, parece que ele é muito suave. Parece uma mistura de água com sabonete, porque ele é bem ralinho. Ele tem a cor transparente. E aqui no rótulo diz que ele não tem perfume. Só que, gente, eu sou uma pessoa, assim, bem sensível a fragrâncias. E eu senti como se fosse um cheiro de coco. Aquele coco verde, um cheiro maravilhoso. Logo quando eu vou dar banho, assim, no Paulinho, que eu pego na minha mão e ele fixa também. E eu senti esse cheirinho, que pra mim é bem gostoso. Ainda de sabonete, só que sabonete em barra, eu tenho essas embalagens aqui, ó. Essa caixinha, acho que vocês se lembram, né? Foi um lançamento no mês de maio, a Jequity lançou. E ela enviou pra mim essa caixinha aqui, que vem com três sabonetes. Aí eu peguei dois da caixinha. Um, na verdade, desculpa. E tem dois aqui ainda, tá vendo? É a mesma fragrância. Eu não senti que muda a fragrância. Pelo menos não aqui por fora, porque sabonete um vai pegando cheirinho no outro, né? Mas só muda as cores. Tem o desenho de patinho. Esse aqui é branco, roxo. E o outro que eu usei, se não me engano, foi na cor dessa caixinha aqui, ó. Acho que era nesse tonzinho aqui. Os sabonetes da Jequity eu gosto. Eu acho que eles fazem uma ótima espuma. Em relação ao rendimento, acho que rende super bem. Eu só acho a textura um pouco mole. Então, eles até mandaram também junto à saboneteira. E eu tava deixando sempre dentro da saboneteira. E faz aquele sabonete, assim, estilo Dove. Não sei se você já comprou. Tanto o Dove adulto, quanto o infantil. Que eu gosto bastante também. Só que ele fica meio derretido, aquela melequinha. Então, esse aqui da Jequity, eu acho que ele fica essa textura mais molenguinha. Mas ele é muito bom, assim. Ele hidrata bastante a pele. Você sente que tem como se fosse um hidratante mesmo. Tipo uma glicerina, sabe? Você sente a pele bem macia depois de lavar. E aí, pra hidratar depois, ele dá meio que uma reforçada. Uma pré-hidratação. A propósito, esses assim, ó. Que são de barra. Eu prefiro usar com Eduarda. Porque eu já dou banho no chuveiro. Coloco sabão na bucha, né? Já esfrego, assim. Então, eu acho mais prático. E pro Paulinho, eu acabo indo no sabonete líquido mesmo. Shampoo e condicionador, eu vou começar por esses aqui. Que é da Verdi Natural também. A Verdi, elas nos enviaram, tá gente? Esses produtos aqui são produtos de excelência. Eu gostei. Eu já tava super curiosa neles. Eu já vinha namorando. Já tava de olho no Instagram deles. Olhando o que eles estavam lançando. O comentário das mamães. E eu só ouvia maravilhas. Eu já vi deles também no Amazon. Então, o que tiver link, eu vou tá deixando aqui abaixo, tá? O link pra você comprar no Amazon. E se você comprar no site oficial da Verdi Natural, eu tenho cupom de desconto lá. Que disponibilizou pra vocês. Meus seguidores e inscritos aqui do canal. Vai te dar 10% de desconto. E aí, o site vai ficar aqui abaixo. Assim como o link de alguns produtos que tiver com preço bacana. Vai ficar aqui na descrição desse vídeo também. O cupom, tudo eu vou tá deixando aqui abaixo, tá? Então, no Amazon, você não vai conseguir usar meu cupom. Mas no site oficial da Verdi Natural, você vai conseguir usar o cupom. Aí, você dá uma olhada lá. O que vale a pena pra você, questão de frete, tudo mais, né? Você vai verificar. Mas aqui eu tenho a linha de shampoo e condicionador. Essa linha aqui, eu falo que é do hipopótamo. Porque ela tem os desenhos, né? Então, tem os personagens diferentes de cada linha. Mas esse aqui é o hidratação natural. Ele tem um cheirinho maravilhoso de eucalipto. Um cheiro mentolado. E um cheirinho de laranja azeda. Quando você vai lavar o cabelinho e cai, até que cai na água ali, o banheiro inteiro fica com esse cheiro. É muito gostoso. Espalha demais. O shampoo, ele tem uma textura bem fininha. Sabe aquela espuma fininha, leve? Só que espalha demais. A primeira vez que eu fui pegar, peguei a quantidade que eu tô habituada. E aí, saiu aquele tanto de espuma. Falei, opa, esse é um produto que eu sei, meio pump já vai ser suficiente pro cabelo do Paulinho. Se for um bebê que tem o cabelo grande, muita quantidade, né? Ele tá cabeludinho. Mas se for ainda mais, você vai precisar usar o pump inteiro. Mas meio pumpzinho, gente, é o suficiente. E o condicionador, a mesma coisa, tá? Ele hidrata bastante. Tem o mesmo cheirinho, a mesma fragrância. Eu gostei real. Eu acho que vale a pena, se você tiver a oportunidade. É uma linha orgânica e que você também pode usar desde o bebê recém-nascido. Ainda sobre shampoo. Esse aqui da Johnson's já tá fazendo aniversário aqui. Eu comprei ele na Black Friday. Este foi em novembro do ano passado. Comprei pra Eduarda. Só que eu comprei esse e mais uns outros dois. Que eu achei que tava valendo muito a pena. Só que foi de linhas diferentes da Johnson's. Esse aqui é pra caixas definidos. Ele contém manteiga de karité. Esse shampoo, ele é da mesma linha. Do creme de pentear que eu comprei também. E eu não gostei. Porém, esse shampoo que é da mesma linha. Tiveram muitas mães aqui no canal falando que foi bom. Que também não gostou do creme de pentear. Mas que o shampoo foi uma boa. Porque ele meio que dá uma hidratada. Já que ele tem a manteiga de karité. E eu não sei se você tem fininho com cabelo fino e cabelo cacheado. Mas tem que ser produtos, gente, assim. Que lava, mas que também hidrata. Porque senão, na hora de desembaraçar. É um Deus nos acuda, né? É muito difícil. Eles não deixam a gente desembaraçar. E também, a gente sabe que é doloroso. Que acaba quebrando o cabelo, né? Então, eu acabo optando por produtos assim. Esse aqui, ele tá já um bom tempinho no estoque. Porque ele rende bastante. O outro que eu usei. E daí, eu dei início com um da Natura. Natura Naturé. Que ele nem tá aqui, porque não tá em estoque, né? Ele tá em uso. E tá lá no banheiro da Eduarda, que eu tô usando com ela. Então, esse aqui, ele vai entrar aí pra uma próxima. Mas ele tem um cheiro docinho bem gostoso. E os shampoos da Adjonsus, ele rende demais aqui no cabelo da Duda. Assim, porque basta pouquinho também. Espalha bastante. Aqui, tá falando que é uma nova fórmula que contém ingredientes naturais. Ele é hipoalergênico. Então, esse aqui, eu não posso falar pra vocês. Porque ainda não usei o shampoo, tá? Mas tá aqui em um estoque. E assim que acabar, também em próximos vídeos, né? Eu vou comentando. Ainda sobre shampoo. Esse aqui, ele tá em estoque também um tempinho. Porque eu comprei quando foi lançamento. Esse aqui é o da Pampers. E eu comprei a linha quase que completa. Faltou apenas, acho que dois produtos de toda a linha. É um produto também orgânico. O único ponto negativo que eu não gostei no caso do shampoo e os demais produtinhos. É a fragrância. Não me encantou. Eu não gostei. Questão do rendimento, eu achei baixo. Isso eu tô falando em relação a outros também que eu já usei. Porque o sabonete, a gente acabou com ele. E a loção que tá ali, eu usei metade dela. Então, já posso falar pra vocês. Porque realmente eu usei o produto, né? Só dei uma pausa. No caso desse aqui, ele tá praticamente cheio. Eu fui fazendo testes pra poder compartilhar na resenha que eu fiz. Se você quer saber mais sobre a linha completa dos novos produtos que foi lançado, né? É uma linha nova de Pampers. Até então, eles só tinham lenço umedecido e fraldas. E agora eles chegaram com essa linha Dermo, né? Que é a linha pro corpo. E tem os outros que eu não comprei. Acho que é um olhinho corporal também. Tem a linha capilar, que é como shampoo e condicionador. O condicionador eu já usei. Então, assim, o rendimento eu achei pouco pelo preço que é, sabe? Mesmo você comprando o sachê. Avaliando, assim, custo-benefício. Tem outras linhas, outras marcas que eu prefiro mais. Por isso que ele tá aqui. Mas, obviamente, eu vou usar. Só que pela data de validade, eu deixei guardado. E eu tô usando outros, né? Que chegou igual esse da Verdi. Eu queria testar. Tem o que já tava em uso. Eu já tinha também o da Natura, que o Paulinho ganhou. Foi a Eduarda que ganhou ainda. Ela ganhou o shampoo e o condicionador. Então, é por esse motivo. Sempre dou uma olhada, assim, os que já tenho antes. Coloco na frente. Olho validade. Olho tudo isso. E aí, ao meio do caminho, né? A gente recebeu alguns. Os meninos foram ganhando outros também. Por isso que vocês vão ver que tem uma quantidade maior aqui de produtos. Hidratante corporal, no momento que eu tenho, são esses três aqui. Esse foi o que chegou recente. Junto com os produtos da Verdi. Esse aqui é da linha de probiótico. Então, lembra que eu mostrei pra vocês aquele sabonete? Esse aqui que também nos mandaram. É um produtinho pra pele sensível, como eu expliquei pra vocês. É uma linha própria pra pele atópica. Mas, se você não tem um bebê com esse tipo de pele, não tem problema. Você pode usar desde o RN, até porque é uma linha sem fragrância. Diferente do sabonete, que eu senti aquele cheirinho de coco que eu expliquei pra vocês. Nesse hidratante, eu já não senti cheirinho de nada. Realmente, assim, eu sinto que ele não tem fragrância. Ou seria aquela fragrância, só que muito, muito suave, quase imperceptível, tá? Aqui no rótulo, inclusive, diz pra gente que não tem fragrância e é um produto hipoalergênico. E lembrando que você pode usar desde o recém-nascido. Que eu recebo muito essa pergunta aqui no canal. Dai, qual produto de cabelo que eu posso usar desde o recém-nascido? E qual hidratante corporal? E também você pode usar no rosto, tá? É uma dúvida frequente também que eu recebo. Tanto no corpo, quanto no rosto, você pode aplicar. Esse aqui também sugere que a gente pode passar no rosto, porque também é uma linha orgânica. Que é da mesma linha dos produtos da Pampers. Esse aqui eu usei praticamente até a metade. Eu só dei uma pausa porque eu já tinha o Cetaphil, que tá acabando. Então, eu tava colocando ele pra jogo, né? Pra não ficar abrindo. Eu não sou a pessoa que gosta de usar quatro tipos de sabonetes tudo junto. Ou quatro tipos de shampoo, sabe? Eu gosto de acabar mesmo e depois eu abro pra usar outro. No caso desse, eu pausei, porque eu quero acabar com o Cetaphil. E eu tava testando pra fazer a resenha pra vocês. Então, eu usei praticamente a metade. Mas eu deixo guardadinho. Na medida que forem acabando, eu vou pegando. Com esse hidratante aqui, aconteceu a mesma coisa. Esse hidratante, ele é o da Natura. Foi junto, né? Com o que o Paulinho ganhou. Ele ganhou outros produtinhos da Natura. E esse aqui junto. Então, eu também olho validade, olho tudo como eu expliquei pra vocês. E aí, como eu comecei a testar o da Verdi. E também tava usando o Cetaphil, que eu uso com a Eduarda e com o Paulinho. O mesmo hidratante corporal, que eu acho muito bom o Cetaphil. Aí, eu dei uma pausa nesse aqui da Natura, tá bom? Mas ele tem um cheirinho, gente, que me encanta demais. Eu gosto muito dos produtos da Mamãe Bebê. Eu acho que esse cheirinho aqui é um cheirinho, assim, de bebê. Que parece que todo bebê que você vai visitar, quando eu não era mãe, né? Que eu ia visitar, eu sentia muito esse cheirinho presente, sabe? No quarto, na casa. Quando eu ia visitar, eu pegava o bebê no colo. Então, quando eu tive a Eduarda, eu fiquei muito feliz que eu ganhei a bolsa com os produtos da Mamãe Bebê. Porque é uma coisa que eu vivia antes de ser mãe, né? Eu via na casa das pessoas. E eu achei o máximo quando eu ganhei. E agora, o Paulinho também ganhou a linha. Então, eu tava meio com saudade de sentir um cheirinho assim. Eu esperei ele fazer seis pra sete meses. Que eu acho que é uma fase boa pra você usar produto que é mais cheiroso, né? Esse aqui eu não indico você passar no rosto. Passa somente no corpo mesmo. Ah, e esse cheirinho aqui é sem igual. Eu acho uma delícia. Eu acho difícil uma mamãe que não goste da fragrância Mamãe Bebê. Pomadas preventivas que eu tenho em estoque no momento são essas quatro aqui, ó. Pomada é uma coisa que tem rendido bastante aqui em casa com o Paulinho. Eu comprei, gente, eu só comprei pomada no enxoval. Depois eu nunca mais comprei. Ah, não, minto. Essa aqui eu comprei, né? A Cetrilam. Porque eu pedi recomendação pro médico. Foi prescrita pelo médico. Vocês podem ver que ela tá em uso. Eu deixo ela no estoque porque eu não uso ela diariamente. Eu acho ela uma pomada, assim, muito boa, sabe? Uma pomada de tratamento. Que é só quando tá aquele caso crítico mesmo. E aí eu uso essa pomada aqui, ó. É a mesma coisa que tirar com a mão, como diz a minha mãe. Aí essa eu deixo no estoque. Quando precisa eu pego, né? Pra usar. Essa aqui, Mamãe Bebê da Natura. Foi uma pomada que eu comprei logo que lançou. Eu acho que foi início de ano, ou ano passado, não sei. Tô de olho na validade dela, mas a validade dela é longa. Aqui tô falando que é 2025. E aí provavelmente, quando a que eu tô usando ali, que é da Hugs. Que chegou, a Hugs nos enviou, né? Eu coloquei pra uso porque tinha muita gente me perguntando se ela era boa ou não. Aí quando acabar, provavelmente eu vou iniciar nessa aqui. Porque essa é a pomada de tratamento, né? Que eu tenho. Outras duas pomadas muito boas que eu tenho no meu estoque. Que eu considero também de tratamento. Essa aqui da Abelha Rainha. Que é um lançamento. Acabou que eu nem mostrei pra vocês. Não comentei sobre ela aqui. A embalagem é assim, ó. Ela lembra muito aquelas embalagens da Granado. Tem uma também da Desitim. Que é o potão, né? Grande. Que eu sou muito curiosa nessa da Granado. Já teve gente me pedindo pra testar. Tem uma outra marca também. Agora eu não vou me recordar. Se tenho pedido demais ela. É uma linha de farmácia. Que agora fizeram uma versão Baby. Só que assim, gente. Eu não vou comprar no momento por esse motivo, ó. Tem muita pomadinha aqui, né? Então só por esse motivo. Mas a da Granado, ela tá na minha lista já tem um tempo. Essa da Desitim eu já conheço, né? Mas a versão que ela é de pote. Eu acho bem interessante. Uma coisa que me incomoda um pouco nessas pomadas. Que são de pote. As outras eu não sei se vem com uma espátula. Alguma coisa pra você pegar. Essa aqui da Abelha Rainha, no caso. Ela não vem. Então me incomoda esse fato de você ter que ficar colocando o dedo aqui. Por mais que a minha mão esteja limpa na hora de fazer a troca. Acho que é bem complicado. Porque você vai tá com a mão limpa e vai fazer a troca. Aí você vai limpar um cocô. Pode sim sujar a sua mão de cocô. Não tem como você largar o bebê ali pra lavar a mão de novo. E colocar a mão aqui na pomada. Então uma coisa que eu tenho feito com essa. Que tem a textura um pouquinho mais mole, né? Eu gosto de fazer assim com pote. Já fica até a dica. Eu não sei se com as outras dá pra fazer. Porque eu nunca comprei, tá gente? Mas com essa dá. Aí depois que eu dou uma sacudida aqui. Eu abro a tampa. E o que tá na tampa eu pego. Pra não ter que ficar enfiando o dedo aqui. Aqui sai uma quantidade assim necessária pra tá aplicando, sabe? Então essa foi a forma que eu achei. Ela tem um cheiro maravilhoso. Sim, ela é perfumada. Ela tem um cheirinho de colônia, de talco. Muito cheiroso, muito agradável. Ela foi lançada recente. E a abelha rainha que nos enviou junto com outro produto muito massa que eu vou mostrar. Na correria acabei não compartilhando com vocês antes. Mas ela contém óxido de zinco, depantenol, óleo de jojoba e vitamina E. Ela tem uma cor assim branca. Cor de pomadinha mesmo. E ela é mais rala. Se eu descer aqui ela vai cair toda, tá? E ela espalha legal. Eu achei ela bem aquosa, assim. Ela lembrou uma pasta d'água. Vocês se lembram da pasta d'água? Achei a textura exatamente aquilo ali. E eu sinto também como se fosse aquele aspecto da maisena. Que deixa bem sequinho. Então eu gostei dela muito pra tratamento. Não que pra prevenção não seja boa. Mas eu prefiro usar as que é de dia a dia pro dia a dia. E deixar essas aqui mesmo pra tratamento. Que aliás, você que tem dúvida. Daí, o que é pomada preventiva? O que é pomada de tratamento? Tem aqui no meu canal. Onde eu falei pra vocês nos vídeos, assim, das melhores pomadinhas. E eu separei de tratamento com a prevenção. Lá eu acho que vai trazer, assim, esclarecer muitas coisas pra vocês. Eu vou ver se eu acho o link do vídeo. E deixo aqui abaixo na descrição. Por último e não menos importante de pomada. Essa aqui é a Anistatina com óxido de zinco. Ela também já foi usada. Mas é uma pomada, assim, que eu gosto sempre de ter estoque. Com o Eduardo eu fiz a mesma coisa. Pega uma pomada, assim, compra uma pro dia a dia que você gosta, que você confie. Aquela aqui. É uma pomada que às vezes não é tão cara, mas que vai te atender. Que não vai deixar o bebê vermelhinho. Mas caso aconteça, né? Ninguém tá livre de acontecer isso. Como eu te disse, tem introdução alimentar. Pode ser um produto novo que você testa. Pode ser uma sensibilidade mesmo que o seu bebê está. Pode ser um medicamento que faz com que o cocô fique ácido. O cocô mais ácido, ele traz mais essa vermelhidão. E ele pode deixar o bebê com assadura, sim, tá? Então nem sempre a fralda ou o lenço. Mas pode ser o sabonete líquido. Que você usa, né, bem diretamente ali na região íntima. Fique atento a cada produtinho que você tá usando. Mas é bom você ter uma boa pomada no estoque. Na sua gavetinha aí. Essa pomada aqui eu super indico. Porque ela é uma pomada remédio, vamos dizer assim. Uma pomada de tratamento. Você não precisa de prescrição. Chega na farmácia e compra. Tem lugar que você paga R$8, R$10 nela. E ela salva muito a gente. Parte de algodão que também entra na higiene do bebê. Eu tenho esse pacote aqui da NIDS. É um algodão quadrado. Eu gosto bastante desse algodão. E os que eu mais gosto são os quadrados, tá? Vocês podem ver que esse aqui é da Araújo. Que é da marca Araújo, ó. Mio. Que é da marca própria deles, né? Esse algodão eu comprei no enxoval do Paulinho. E ele é grandão. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra quem não conhece. Eu gosto dos algodões quadrados. Porque eles limpam melhor. Não soltam fiapo. E eles rendem bastante que você pode cortar o meio. Se você for usar pra limpar o bumbum do bebê, você vai ter que deixar nesse tamanho aqui, né? Que é o ideal. Mas se você vai usar pra limpar o rosto, pra higienizar alguma outra parte do corpo, pra remover crosta láctea, pra qualquer outra utilidade que você for usar, você pode cortar tranquilo aqui. De um lado, ele é frisado. Não sei se dá pra ver. E do outro, ele é todo liso. Ele não fica soltando aquele monte de fiapo, como por exemplo, os de bolinha. Com a Eduarda, do início, eu tentei usar, fazer as trocas com a água e com o algodão. Não me adaptei. Não achei nada prático. Principalmente de madrugada. E eu fui no lenço mesmo. Só que eu respeito cada mãe que pensa diferente. Vai o que funciona pra você. Pra mim, na prática, eu ouvia as mães falando quando eu tava fazendo meu enxoval. E eu achava aquilo muito lindo, né? Tudo muito saudável. Só a água com lencinho. Que é mais natural. Mas pra mim, gente, não rolou não, tá? Eu fui de lenço mesmo. Foi o que funcionou. Mas eu comprei. Eu comprei, assim, o de bolinha. Eu comprei o de disco. O que eu mais gostei foi o quadrado. Aí, com o Paulinho, eu comprei também. Por mais que eu não estivesse na ideia de limpar assim. Eu sabia que eu ia usar algodão pra alguma vez na vida, né? Porque a gente usa muito. Então, eu comprei. Mas vocês podem ver que praticamente a metade do pacote tá aqui. E esse outro pacote aqui, a gente recebeu da Needs. Que nos enviou um super kit com fralda, com lenço, com pomada. Muitos produtos legais. E veio junto esse algodão aqui, que eu super amei. Porque eu gosto demais. E ele é maravilhoso a qualidade dele, tá? É muito, muito bom. Junto também, a Needs enviou pra mim essa haste flexível. Que ela tá aberta já. Porque eu tiro só o que eu vou usar, tá? Eu não fico lotando ali a gaveta. Então, eu tirei, assim, umas 10 unidades. Coloquei ali. E o restante tá aqui no estoque. E já vem até na caixinha, né? Que é bem legal pra você poder guardar e organizar. E, posteriormente, eu posso organizar até mesmo os algodões. Que até cabem aqui, ó. Se eu quiser deixar aqui dentro da caixinha, né? Produto capilar em estoque. Eu tenho os dois aqui. Somente da Duda, tá? Do Paulinho. Eu só tenho o creme de pentear, que é da Verdi Natural. Que é uma linha, assim, liberada pra usar com os bebês. Porque a maior parte dos cremes de pentear que a gente compra no mercado é acima de 3 anos de idade. E, no caso daquele que eu uso no Paulinho, é um produto que eu posso usar antes disso, né? Mas, pra Eduarda, eu comprei esses dois aqui. Eles estão em estoque porque é um botão. Esse aqui, ele foi lançado da Salmon Line. Esse aqui é próprio Kids, tá? Creme pra pentear caixinhos brilhantes. E, sendo bem sincera pra você, gente. Foi uma péssima compra aqui em casa. Eu não gostei. Eu paguei, acho que foi 20 reais. Mas, eu acho que acho até mais barato. Mas, dai, é baratinho. Mesmo assim, gente, foi um barato que saiu caro pra mim. Porque foi um super pote. Eu já comprei meio tipo assim, né? Se for ruim, eu vou me lascar. Porque é de 1kg. E eu não uso, assim, esse produto pra finalizar o meu cabelo. Eu tenho os meus produtos já. E eu comprei, assim, achei interessante. Teve algumas seguidoras que me mandou o link. Eu deixo uma colher aqui, tá? Porque esse potão também não me agrada. Esse negócio de ficar por na mão, assim, no pote. Aí, eu deixei uma colherzinha aqui. Ele tem um cheiro gostoso. A consistência é legal. Ele não cai do pote. Ele pode ser usado como tipo uma máscara de hidratação. O creme de pentear. Então, eu gostei mais da função, assim, como máscara de hidratação. Aquela que eu lavo o cabelo de Eduarda, passo no chuveiro e faço tipo uma máscara mesmo. E já enxago. Pra usar no cabelo dela, pra ativar o cachinho, eu não achei que ativou. Eu achei que pesou demais. Por menos quantidade que eu pegasse, mínimo, mínimo. Eu achei que pesou muito no cabelo dela. Então, talvez, assim, pra um cabelo cacheado que é crespo. Um cabelo mais afro. Um cabelo mais armado. Mais seco que você queira modelar. Pode ser que sim, que seja bom. Pro cabelo da minha filha não foi legal. Aqui tá falando que rende até 30 aplicações que ele trata e define. No caso da Duda, eu não achei que deu uma definição. Mas o único jeito, assim, que ficou melhor é depois que eu lavo o cabelo dela. O cabelo tá bem molhado. Eu só tiro excesso com a toalha. Aplico um tiquinho de nada. Desembaraço. Mesmo assim, quando ele seca, ele fica um aspecto de cabelo embaçado. O cabelo sujo, que parece que eu lavei já há mais dias. Então, no cabelo dela, não rolou. Não tô falando que o produto é ruim. Mas foi uma compra ruim pro cabelo da minha filha. E compra ruim também, porque como eu não uso no meu, ele tá meio aqui que parado, né? Que eu tirei essa quantidade, passei pra um potinho menor. Que eu não vou ficar sempre pegando aqui no potão. E eu uso só desse jeito. Como máscara de hidratação, tipo um condicionador. Eu nem deixo ele agir. Mas aí eu já dou preferência pra outros que eu gosto mais. Resumidamente, não foi a melhor compra que eu fiz. Esse aqui é o Nutrição e Força da Hugs. A Hugs lançou uma linha completa de creme de pentear, né? Eu tava super ansiosa pra conhecer, porque eles fizeram bastante divulgação no Instagram deles. E eu gosto, assim, tudo que é produto de cabelo de pentear. Eu sempre gostei de testar com a Eduarda. E, às vezes, eu sempre quebro a cara. Muitas das vezes, gente. Eu acabo voltando pra aquele Seda. Que é um creme baratinho, que deu super certo pro cabelo dela. Agora eu tô usando uma linha profissional no cabelo dela. Eu tô gostando bastante dos resultados. Se vocês quiserem, depois eu venho em outro vídeo e mostro. É uma linha de produto orgânico que você pode usar em crianças. Tanto no cabelo de adulto quanto de criança. Ele é pra ativar a caixa. E aí eu comprei a linha completa pra ela. É uma linha profissional. Tô gostando bastante. Mas eu tava curiosa nesse e eu comprei. Eu não paguei caro. É uma média de R$25,00. Mas eu acho que eu encontrei de R$16,00. Algo assim. Comprei. Não é um dos cremes, assim, que eu mais gostei. Mas eu tô usando. Eu comprei, eu tô usando. Mas eu vou continuar testando pra depois falar melhor. Esse aqui que eu comprei é o Nutrição e Força. Cada embalagem que vocês comprarem tem uma princesa diferente. No caso dessa aqui é a Rapunzel. Aí Nutrição e Força, né? Eu tô meio assim, não sei, tá? Mas tá falando que é enriquecido com vitaminas. É um produto hipoalergênico. O cheiro eu gostei demais. Eu achei a fragrância maravilhosa. Esse aplicador aqui eu gosto bastante. Ele é ralo, bem ralo mesmo, tá? Se eu virar aqui, vai cair tudo. Ele é igual uma água mesmo. No cabelo da Duda, geralmente dá certo. Ele tem um cheirinho... Sabe aquele cheirinho de bala macia? É doce, bem docinho. Mas muito gostoso. E que fixa no cabelo. A quantidade foi o que me surpreendeu. Porque 360ml, mas na minha cabeça eu achei que seria menor. E quando chegou eu falei, nossa gente, que garrafão de produto. Então assim, é um produto bom, porém não achei excelente. Só que tem outros, né? Que agora eu tô esquecendo. Tem o do cachinho mesmo. E tem outra linha, acho que é brilho. Eu fiquei na dúvida se eu comprava o do brilho. Ou se eu comprava esse aqui. Daí, por que você não comprou do cachinho? O cabelo da Eduarda, ele não tá tão cacheado mais. Ele tá mais pro ondulado. Por isso que eu tô dando preferência pra essa linha profissional. Que eu sinto que tá tratando, cuidando mesmo do cabelo dela. E também tem creme de pentear lá. De repelente, o que tá em estoque são esses dois aqui. O repelente de adesivo. Que foi uma das melhores compras que eu fiz. Eu gostei, eu achei que protege sim. A indicação dele é sem restrição de idade. Então, isso eu achei bem legal. Os meus sogros, eles se mudaram pra roça. Já comentei com vocês no vlog. Inclusive, já até gravei vlog lá. E eu achei uma ótima opção pra você colar em qualquer lugar. Ou seja, na roupinha do bebê. Que tá na roça, você já viu, né gente? Qualquer mosquitinho vem de todos os lados. Até aqui em casa também. Mas nesses lugares que tem mais contato, assim. Tem muito mato, é ainda maior. Então, é uma boa opção que eu sempre levo na viagem. Você pode pregar no carro. Então, durante a viagem. Às vezes você tá com a janela aberta. Eu não sei. Várias situações. Você vai passear num parque. Você vai num restaurante. Quer que seu bebê esteja protegido. É bom porque ele não tem a restrição. E a maioria desses aqui. Pelo menos de todos os pesquisas que eu fiz. Geralmente é acima de três meses. Abaixo de três meses, eu ainda não vi, tá? Pode ser que tenha. Mas eu ainda não conheço. Então, eu vejo como uma alternativa. Como uma opção. Eu não sei se você já conhecia. Eu sempre fui curiosa nele. Principalmente pra saber. Será que funciona mesmo esse trem de adesivo? E por aqui, gente. Funcionou. Ele vem nessa embalagem aqui. Que se não me engano. Chama hermética, né? Embalagem hermética. Que ela tá lacrada. Vem em duas embalagens dessas. Então, eu já usei quatro unidades. Tá faltando mais quatro. Aí vem o desenho aqui do sapinho. E é um repelente natural. Ele contém citronela. Por isso que ele pode ser usado. Desde o RN, tá? Por isso que não tem contraindicação. Então, assim. Divide opiniões em relação à proteção. Se compra ou não compra. Mas eu gostei bastante. Essa aqui é a marca Amo Protect. Infelizmente, não é barato. Se eu pudesse, eu teria várias cartelinhas dessa aqui. Não só pro Paulinho. Mas, por exemplo, Eduardo. Às vezes vai pra escola. Na fase que tava forte aqui da dengue, por exemplo. A gente fica, né? A gente meio insegura. E aí, uma coisa legal também, tá? Que esse aqui é duração de até 12 horas. Daí, realmente tem efeito de 12 horas? Aqui em casa, eu achei que o cheirinho ficou exalando a citronela. Umas 8 horas, 8 horas e meia. O que eu achei, gente, top demais. Você só vai achar repelente que ele fixa a partir de 8 horas. Geralmente, é o da Exposes. Que é uma marca mais conhecida. Aí, tem o Aerosol. Que ele fixa mais. E ele protege, né? O que é ótimo que você não precisa reaplicar. Você tem que ver essa questão de reaplicação também, tá? Que não é indicado. Dependendo da idade, você não pode reaplicar. Então, se você pega esse aqui. Que é até de 6 horas. E você não pode reaplicar. Se o bebê dorme aí 9 horas. Você tem que pesar na balança tudo também, né? Esse aqui, aliás, já até falando, né? Que eu tô segurando ele. Esse é o Baby Off. Ou Off Baby, né? Como vocês preferirem chamar. Esse, ele é excelente, tá? Ele contém Icaridina. Eu não acho o cheiro dele tão forte. Ele tá em estoque. Eu comprei ele porque o outro que eu tenho em Dexposes já tava acabando. Que ele é gel também, igual esse aqui. Então, eu comprei esse. Ele pode ser usado a partir de 3 meses. Bora aqui agora pros lenços umedecidos. Tem vários pacotes que eu vou te mostrar. E o nosso vídeo, gente, tá ficando enorme. Mas eu espero que vocês estejam gostando de todas as dicas que eu tô passando. E eu só vou saber se você tá gostando. Se você deixar o seu joinha. Porque aí você gosta. Ah, eu gostei muito daquele vídeo. Mas eu aqui, gente, do lado, só sei do lado de cá se você clicar no joinha. E comenta aqui também qual produtinho você tem favorito, preferido. Agora que eu vou te mostrar o lenço umedecido. Aliás, me conta. Qual que é o lenço umedecido que você tá usando aí com o seu bebê? Eu quero muito saber. Coloca aqui a marca do lencinho. Por exemplo, ou se for Pampers. Qual que é a linha da Pampers? Ou Mami Poco. Qual que é? Eu investi nesses aqui, que é da Baby Bean, essa marca. E eles têm outras fragrâncias. Só que esse aqui, ele não tem fragrância. Mas eu já vou falar com vocês sobre o perfume, tá? O que eu achei na real. Eu gostei demais por vários motivos. Ele é 96% de água. A embalagem vem 100 unidades. Eu tô ofegante, gente, que eu desci a escada. Mas enfim. Ele tem uma textura muito boa. Eu gostei da umidade dele. Já estou usando. Mas ainda é cedo pra falar pra vocês. Então, eu vou só me atentar aqui aos detalhes mesmo da embalagem. O preço que eu achei maravilhoso. Pra mim, ele saiu R$12,00 em cada embalagem. Eu achei muito barato. Tá bem difícil aqui onde eu compro um lenço com quantidade boa. Que esse vem 100 unidades. Com a textura, assim, de premium, tá? Esse lencinho que eu não gosto daquele fininho nem pequenininho. Já vou até falar de um outro aqui que, infelizmente, foi uma compra ruim. Mas esse aqui foi muito bom. Ele não tem perfume, é o que tá dizendo. Não tem corante, não tem álcool. Aqui tá falando que ele é pra recém-nascido. É hipoalergênico. 96% de água. E ele tem a tampinha flip-top, gente. É difícil também você achar um lenço barato que tenha essa portinha aqui. Mas como eu sempre falo, isso não é problema. Você pode arrancar de um e colar no outro. Mas aqui, esse já tem a vantagem que ele é barato. E ainda assim, ele vem. Eu gostei bastante dele. Tô usando. Acho que ele faz uma ótima limpeza. Eu tô apaixonada. Mas eu tenho ressalvas pra falar sobre ele. Tá bom? Então, eu comprei, ó. Um. Dois. Três. Quatro pacotinhos. Cinco com esse aqui. Que foi o kit. Lá no Amazon, vocês vão ver que tem kit com cinco, com seis e até com mais. Como assim? Era pra conhecer? Então, eu comprei esses cinco. E como foram várias mamães, várias seguidoras. Lá no meu Instagram, teve uma mamãe, inclusive, médica, que fez comparação de composição. E ela comparou com outros dois lenços que eu gosto bastante. Me mandou foto. Eu me apaixonei, assim, só de ver o que ela tava explicando. Então, eu comprei sem medo de ser feliz. E foi uma ótima compra, assim. Apenas compre. Mas, como eu disse, tem ressalvas. Só que eu quero trazer aqui no canal uma resenha somente sobre eles. Porque é um lenço barato que eu acho que vale a pena toda mãe conhecer. Pra até fazer, aqui no canal mais pra frente, um vídeo, assim, só com os aprovados. Aí eu vou falar pra vocês lenço, pomado, um monte de coisas. Fralda, repelente, creme de cabelo. Vai ter só assim. Só comprem que é sucesso. Acho que eu vou até deixar esse título. Que são produtos que vocês vão gostar bastante. Pelas dicas que eu trago. E vocês vão conhecer também. Que pode ser que tem muitas que não conheçam. Esse lenço aqui, ele é o lenço que ele já mudou a embalagem, tá? Agora, eles repaginaram. A Hugs repaginou. Esse é aquele lencinho deles, que é de mão e boca. Como é que ele chama, gente? One Done. É, One Done. Seguro para corpo, mãos e rosto. Então, você pode usar em qualquer parte do corpo. Esse eu ainda não comecei a usar. Inclusive, eu acho que eu não abri ele. É, eu nem abri ele ainda. A Hugs enviou junto com os pacotes da fralda. Com a pomada. E veio esse lenço aqui também. Aí, eu estou usando outros primeiro. Esse aqui foi o lenço que eu comprei da Araújo. Junto com a fralda. Que eu já fiz para vocês resenha. A Araújo lançou. É uma drogaria, tá? Que tem pessoas que não conhecem. E ela tem essa marca aqui. Que é própria deles, ó. A marca Mio. Mio. Eu nunca sei como pronuncia. Mas eu vou falar Mio. Já trouxe a resenha aqui no canal. Resumidamente, é um lenço barato. Mas eu acho que você vai gastar mais. Ele é pequeno. Ele é muito fino. E ele é seco. Então, são três características que eu não gosto muito assim no lenço. Então, eu considero que foi uma compra ruim, infelizmente. Não compraria novamente, tá? Mas é aquilo. Gosto é gosto. E também vai de cada mãe. Pode ser que você compre e goste. Para mim, ele é um lenço seco. A parte boa é que ele não tem fragrância. E ele tem também a portinha. Eu paguei nessa embalagem aqui, gente. Acho que foi 12... 13 reais. Foi 12,99. Mas se eu comprasse três embalagens, sairia cada uma por 10 reais. A quantidade que ele vem... Cadê? Ele vem 96 unidades. O que é uma quantidade muito boa para você pagar 10 reais. Pelo menos para mim, tá? Eu acho um preço muito bom. Mas seria se ele fosse bom, né? Eu não gostei tanto, tá? Então, foi bom que eu comprei uma embalagem só para conhecer. Porque eu tinha medo dele ser meio que um TNT. Então, eu comprei assim. Não é TNT. Mas também não foi uma coisa assim que me agradou. A diferença de um lenço estruturado. Que esse é um lenço grosso. Aquele lenço com textura. Para esse aqui, ó. Vem 96 unidades. E esse aqui vem 100 unidades. Praticamente a mesma coisa, né, gente? Olha a diferença do pacote. Olha a diferença. Então, você vê que ele é um lenço assim, bem miuchinho. Bem fininho. Não curti muito. Mas, enfim. Essa foi a minha opinião sobre todos esses produtos. Espero muito ter te ajudado com alguma dica. Se você gostou, deixa aquele joinha amigo. Se inscreva que aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. São três vídeos. Eu vou voltar a postar os três vídeos para vocês. Então, vai ter vídeo segunda, quarta e sexta com muita dica. E aqui no final tem mais um para você clicar. Continuar juntinho aqui comigo. E aí